Olá! Boa tarde, né? Porque o dia hoje a gente já começou o que de tarde? Que de manhã a gente tirou pra fazer faxina na casa. Estamos prontos. Os batons lá, uma vermelha. Deixa eu ver se tem batom no dente. Não, não tem. E a Alice já tá aqui mamando com uma roupa muito linda fashion. Vou tentar mostrar pra vocês depois o look dela se sobreviver até o final do dia. Porque ela já sujou aqui a manga da roupa de batom, no meu batom. Eu vivo aqui na prensa. E nós estamos indo o que? Passear. Aonde ninguém sabe, né? Sem destino. Então, continua acompanhando pra vocês verem pra onde a gente vai. E aí A gente acabou de chegar aqui na cidade. A sorveteria da Ribeira. É uma sorveteria bem tradicional aqui de Salvador, famosa. A gente acabou de vir da igreja do Bonfim. Só que lá eu esqueci de filmar também porque tava tendo missa. Então, eu filmei só o ambiente. Eu não filmei falando, né? Pra não atrapalhar a missa em si. Então, agora a gente... O estacionamento é bem bonito, hein? Só que não... A sorveteria ali dentro. A sorveteria é bonitinha. Tentar filmar depois a fachadinha pra vocês. É, aí fica aqui no bairro da Ribeira. E é muito bom o sorvete daqui. Super recomendo quem for turista e vier visitar Salvador, vim tomar o sorvete da Ribeira. E me vai provar hoje. Depois você vai dizer se é bom o sorvetinho, tá? Vibrano tá aqui, ó. A gás e esse mundo. A goida, a goida tá dormindo. Ela bota até a mão na cara. A mãozinha que ela diz, ó. Não gosto de ser incomodada. Ainda ali bota a mãozinha. E ela enfiou a blusa aqui, ó. No meu batom. Tá maravilhoso, hein? O look dela manchado de batom. Esse pai babão aqui, ó. Agarrando a neném. Agora nós vamos comer. Eu escolhi ovo maltinho. Na casquinha eu vou tomar. A Bibi escolheu, é... O maltinho também. Você tem que ir com a gola. Com a gola. E o Bruno tá com a neném até eu terminar de tomar. Hummm. Agora é minha vez. De ficar com a neném. Enquanto o Bruno come. E o do Bruno é melhor do que o meu. Porque é de tapioca, ó. Não é certo, não é certo. E aí, eu tô com a neném. E aí, eu tô com a neném. saímos agora, saímos do lado da sorveteria da Ribeira e agora a gente veio pra cá do farol farol da barra, o farol da barra, ali está toda cobertinha por causa do ventinho e aqui a gente vai tirar umas fotinha agora ele está bem movimentado ali, olha que o pessoal veio ver o pôr do sol, está quase se pondo deixa eu mostrar um negócio pra vocês, meu brinco do Alex Paz, olha que engraçado, é um galho e tem um passarinho engraçadinho, não, não, oi, com batom metade boca, que isso, metadinha o batom o pessoal fica com vergonha na hora que eu começo a gravar, vira a cara, finge que está vendo loja o outro finge que está olhando a neném no carrinho, que a Alice está aqui no carrinho dormindo agora a gente vai passear no chosp e fazer o que? Olhar roupa pra mim? Não vou olhar roupa pra mim Bruno chega num negócio, ele é aquelas pessoas que chegam num lugar querendo comer, entendeu? Sou fitness, né? Sou fitness, né? Deixou a gente comendo papel pastel e foi pra corrida, vocês viram no blog aí ele vai correr atrás do prejuízo depois, enfim, vamos olhar roupa pra mim? Não, não vou olhar estou com saudade de comprar roupa pra mim, mas não vou, vou olhar roupa pra Alice de frio porque a gente vai viajar e ela não tem roupa de frio, né? Eu sei, filma bibi E esse cabelo, filma bibi, Bruno gosta que filma bibi porque bibi tem vergonha Eu não gosto de aparecer O pessoal falou que você é simpática, gente, boa, bonita, dá um oi pras pessoas Eu sou simpática, o problema é que eu sou muito tímida, por isso eu não gosto de aparecer Então tá, tampa a cara, bota a mão no roxinho, bota a mão no roxinho, tchau Chegamos do shopping, que nem mostrei pra vocês o look da minha princesa hoje, né, filha? Se a mamãe sujou de batom, a tia, mamãe É, agora desabotuei, ó, jardineirinho aqui, ó Essa aqui é do alho, eu mostrei pra vocês, é muito linda, ó Aí abotou aqui embaixo, ela tá com esse bodezinho cinza por baixo Vamos ver esse papai aqui, ó, já tá aí, já tá aí com a neném Já tá aí com a neném, já tá com a neném Biquinho, vou chorar Biquinho, gente, acho que eu vou chorar mais esse biquinho que eu vou chorar Aí a gente fez umas compras, não mostrei pra vocês a gente comendo, não Não mostrei a gente comendo, não, porque eu esqueci mesmo, a gente tava com fome, sabe? Aí eu comprei umas coisinhas pra Alice na Ré, né, umas coisinhas Deixa eu ir pra ali, porque alguém aqui tá falando alto, perto do meu vídeo, né Então eu vou mostrar as comprinhas da Alice perto da Alice aqui, tá? Pronto Então vamos mostrar as comprinhas, né, filha? Vídeo das comprinhas da Alice, vou mostrar por alto pra vocês, depois eu gravo um vídeo específico Vou botar o saquinho aqui e vou mostrar pra vocês, tá? Aí a gente comprou umas coisinhas pra ela, como eu disse, a gente vai viajar pra Rio e São Paulo Então pra terminar esse vlog de domingo, eu vou mostrar pra vocês as compras Ela não tem roupa de frio, até porque a gente mora em Salvador, né, então a gente teve que investir Então eu comprei, olha, esses sapatinhos, os sapatos nenhum cabem no pé dela Então eu comprei cinza, porque eu já nem gosto de cinza E porque cinza e rosa são as coisas que ela mais tem Então, né, esses sapatinhos ela vai usar com tudo Porque criança da cidade não usa muito sapato Então, querida, se você está querendo fazer um churro da sua criança, compre meias, não compre sapatos Por isso mesmo que eu comprei mais o quê? Meias, entendeu? Essa aqui vem um trio, tá vendo? Vem uma de bolinha Uma de bolinha, uma listradinha e uma branquinha, e tem um abadinho em cima Então invista sempre em meias, meias, tá? Vale muito a pena Mas o que eu comprei, gente, olha isso Comprei só achado, tá? Porque eu sou dessas, eu só compro coisa barata Então eu vou mostrar pra vocês aqui o que mais que eu comprei Eu acho que eu vou virar a câmera, vai ficar mais fácil, né? Pera aí O Harold convida aqui, ó, combina aqui Olha aqui querendo olhar pra câmera Ele não fala que ela fala, hi, e Harold, né? Que ela é uma criança americana, entendeu? Ela fala, hi, e Harold Aí eu comprei, olha só, essa calça jeans pra ela Olha que coisa malanda, gente É, comprei Mas essa calça aqui também, olha isso Ela ganhou uma cinza meio parecidinha Eu comprei agora essa aqui, que é Boyfriend E tem esse negocinho aqui, olha Que cinza, né? Vamos ver Vou tirar mais coisa aqui Cadê o Harold? Aí com essa calça, dá pra usar com este casaco Olha que lindo este casaco Muito lindo Cadê o Harold? Aí aqui, esse casaco aqui também, que é bem quentinho Cadê o Harold? Comprei este daqui, que tá escrito, ó Eu sou uma super ideal Aqueles body vestidinhos, sabe? É tudo 3 a 6 3 a 6 meses, que é a nova numeração que ela tá usando E tudo assim, ó Tudo na promoção, hein, gente? Baratinho Comprei esse shortinho Enquanto isso a gente faz um exercício Comprei esse shortinho Que também foi baratinho, olha isso, gente Shortinho lindo, que eu uso bastante Outro shortinho, porque a gente mora em Salvador, né? Vocês sabem, então tem que ter o shortinho, ó Tem que ter o shortinho, olha isso Muito baratinho E comprei bastante bodyzinho de mangalonga Esses aqui, ó, que vem o parzinho, tá vendo? Ela tá fazendo exercício Ela reclama, mas tem que fazer, né, filha? Tem que fazer exercício, amor Papai deixou um pouquinho ela fazendo exercício Aí comprei esses bodyzinhos de mangalonga Porque o dela já não tá cabendo mais, sabe? Pra dormir, ela só dorme de body de mangalonga Porque no ar-condicionado faz frio Esse vestido eu estava indo pro caixa e achei Olha só, gente, que achado Olha o preço R$29,00 no vestido jeans Parou até de chorar Parou até de chorar porque ela gostou do vestido, ó Ainda vem com a calcinha, ó Que coisa linda Muito lindo E esse conjuntinho aqui, olha esse Esse tá mais barato ainda Vem dois body's mangalonga Por R$19,00 Olha isso, gente E mais esse aqui Que também foi R$20,00 E é um bodyzinho também, olha isso Pá, acabou Muito lindo Essas foram as compras da Alice, né filha? Compartilhou com o povo aí suas comprinhas Então vou encerrar o vlog aqui do final de semana por aqui Com a Alice no mamazinho Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar nosso final de semana Como eu disse, eu tô fazendo o vlog de segunda a sexta E o de sábado e de domingo No dia que eu não render muito eu faço tudo junto Mas por enquanto eu tô separando E agora eu vou fazer uma programaçãozinha diferenciada aí De vídeos de segunda a sexta Eeeeh Serão cinco vídeos por semana De segunda a sexta Sábado e domingo eu tenho folguinha Mas segunda a sexta vai ter videozinho novinho Então por favor Clica bem no gostei Assiste muito Porque assim que chegar a uma meta aí de visualizações Nas duas minhas eu já libero o segundo vídeo do dia Seguinte, entendeu? Mais cedo Então por favor Clica muito, muito, muito no gostei Pra eu saber que vocês estão gostando Se inscreve Chama o povo todo aí que vocês conhecem Pra conhecer o canal E pra acompanhar esta nova louca vida rotina Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau